Fui contra totalmente a confusão, sou contra a violência, já tinha falado para os meus jogadores, agora já que começou o meu time não podia apanhar, tinha que se defender. Não estou defendendo que a culpa foi dos jogadores do Grêmio, ou a culpa foi dos jogadores do Grêmio, teve o tumulto, já que está tendo o tumulto, não vão botar as mãos para trás e vão apanhar. Eu tenho um grupo de homens, então totalmente contra a briga, mas já que começou, nós não vamos apanhar, nem os jogadores do Itacional vão ficar lá para apanhar, então infelizmente sou contra, mas os jogadores demonstraram que são homens, brigaram, eu não estou aplaudindo disso, pelo contrário, pelo contrário, mas começou a fazer o que? Não vou mandar meus jogadores darem a cara para eles baterem e vice-versa, então a confusão sempre vai ter, não é a primeira, não vai ser a última, manchou, manchou a partida.